Música Muito boa noite caros platinados, bem vindos à nova temporada das receitas do Conde. Desta vez com uma grande novidade, teremos convidados especiais que vêm de gostar, provar, não é? E praticar a receita que eu vou ensinar. Para a primeira convidada especial da noite, temos a empresária Tânia da Rosa. Que é dona do restaurante Tomato, o espaço onde se encontra também o ateliê com os bolos. Tânia? Olá, Conde. Boa noite. Estás bem? Bem vinda. Olá, boa noite. Obrigada. Bom, hoje estaremos aqui salame de chocolate. Sabes fazer? Não. Vou aprender com o Conde. Vamos fazer então. Bom, os ingredientes são, é muito simples. Nós temos o chocolate e cacau, não é? 400 gramas, por aí, mais ou menos. Portanto, o chocolate e o cacau já misturados, não é? A quantidade basta, de acordo com o gosto, não é? Temos a manteiga, temos a bolacha Maria, que é essencial e temos, para dar um pouco de gosto, temos um pouco de rum, só para dar um pouco de gosto, um pouco de álcool, só para pôr o doce mais quente. Ah, e dois ovos. Ok. Dois ovos. Pode usar, não sei, ou se quiser usar outro, não é? Pode usar de amêndoa, ou mesmo se quiseres pôr um bocado de uísque, mesmo, também fica bem. Tá bom. Bem, pode expor. Então, vamos começar a fazer? Vamos. Ora bem, isto é muito simples. Eu tentei ver uma recita fácil, pode ir neste caso, ou em casa poderem praticar. Uma coisa acessível, sem muitos gastos. Vamos mexer um bocadinho. Agora, uma coisa neste doce, que eu não gosto muito, mas temos que fazer como pastoreiros, que é o que é, é pôr as mãos na massa. Por enquanto, eu estou misturando a colher, mas acho que é o momento que eu vou ter que... Acho que as mãos. Vai ter que ser com as mãos. Como bem, é um doce muito acessível, gasta poucos ingredientes e é delicioso. E quem tem adiabético, para mim, faz o salão assim, não entrava mais açúcar. Pois é. Não é? E não pode usar o açúcar. E poderia comer, porque o chocolate tem um bocadinho de açúcar já, não é? Agora... Mas uma bolacha amarela. Isso mesmo. Agora, para quem é mais doce, as sobremesas, é infalível uma chave de açúcar. Está bem? É, muito açúcar. Fazemos assim um buraco no meio da bola, não é? E colocamos o açúcar. Está bom? E lá vou eu outra vez fechar as mãos. Vamos esticar o salão. Vamos. Esticamos aqui a prata. Um bocadinho só. 15 minutos e meia hora na arca. Só para solidificar. Está bom? E depois cortamos para verem como é que fica. Bom, aqui estamos, a Tânia, o filho da Tânia, que é o Rafa. Diz olá, Rafa. Diz olá. Olá. E vamos provar então o salão de chocolate. Ele adora de chocolate, a mãe, e dê aspas. Vamos provar então o salão de chocolate, não é? Não é, rapaz? Vamos? Vamos? Olha, não está muito doce. Para mim está no ponto. Marabéns. Obrigado, amiga. Maravilha. Como bem é fácil, poucos ingredientes, é prático. Qual é o que nós precisamos acompanhar? Gelado. Olha, uma bola de gelado. Uma bola de gelado aqui cai muito bem. Fala muito bom. Quem não gosta do gelado? Um cafezinho. Bom. Também fica bom. Quem quiser provar, pode vir aqui ao restaurante de tomato, no Ateliê com os bolos, fazerem com medo de salame e provar, ou mesmo buffet habitual, como sobremesa. Está bom? Até à próxima, espero que gostem.